Bom dia, meus amores do YouTube. Tudo bem com vocês? Espero que você esteja todo mundo bem. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu quero gravar minhas plantas com flores, né? Olha que linda essa aqui, ó. Essa aqui é uma quatro trevos verde, né? Com as florezinhas, acho que é uma cozinha assim, meia rosa ou lilás. Lindíssima, né? Tá aqui junto dessa suculenta. Olha a outra, minha quatro trevos roxa. A floração dela é uma coça meia branca, branquinha com meia rosada, mas é branquinha. Olha as minhas violetas. Essa daqui, ó. Não sei o que deu, que estilo a floração. Não tá muito bonita. Nem essa aqui também. Mas essa aqui tá linda. Um espetáculo. Olha essa também, que linda. Tá vindo nessa daqui, nesse vaso aqui, aqui dentro. Mas até agora não abriu. Ó. É rosa. Vou mostrar a branca pra vocês. Olha a branca, que linda que tá. Tá um espetáculo a branca. Tá muito bonita. A minha flor de maio tá com floração de novo, meus amores. Olha. Os botões que ficou pra abrir, ó. Tá vendo? Olha só. Minhas calanchoi. Como tá linda ainda. Continua linda. Olha essa aqui, linda. É rosa. Um rosa bem bonito dela. Essa aqui é branca, que já tá acabando também a floração. Muito bonita. Então, vamos ver lá mais aqui. Essa outra também, aquela lanchoi laranjada. Olha que linda a floração dela. Espetáculo, né? Essa daqui também tá com arte florais. As florzinhas dela é uma florzinha assim. Não sei qual é a flor dessas artes florais. Dessa planta. Essa aqui também tá com arte florais, ó. Que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. É amarelinha ainda não abriu. Quando ela abrir, eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá ver mais. Aqui, ó. Minha flor do deserto. Que linda. Eu comprei essa flor do deserto. Que eu tenho uma lá na frente, meus amores. E ela... Ela não vai pra frente de jeito, né? Eu já tenho mais de ano. E ela não vai pra frente. Então, eu não sei o que que eu faço com ela. Pra ela ir pra frente. Eu deixei ela de castigo lá no sol. Porque a rosa do deserto gosta de sol pleno, né? Essa aqui tá aqui em meia sombra. Porque ela tá com floração. Quando acabar, eu vou colocar ela no sol pleno também. Vou mudar ela desse vaso. E vou pôr ela no sol pleno. Olha essa aqui também que tá acabando. A floração tá vindo outro botão. Olha. Essa também. Tá vindo o botão. Linda. Né? Então, vamos mais lá. E eu quero mostrar pra vocês, meus amores. As minhas orquídeas que tá vindo com arte florais. Essa aqui que eu falei pra você, mini orquídea. Ela tá vindo com arte florais aqui dentro, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha só. Acho que não vai dar pra focar, ó. É um arte florais aqui dentro. Olha só. Também essa aqui também que eu falei pra vocês que nunca me deu flor. Essa aqui, ó. Eu não sei o nome dessa orquídea. Tá vindo também um arte florais. Olha lá dentro. Mas acho que não vai dar pra vocês verem. Quando ela sai mais, eu quero gravar pra vocês verem. Essa outra aqui também tá com arte florais. Olha. Aqui, ó. Nesse meio. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que me deixou muito triste. Tô feliz por umas coisas. Que é que as minhas orquídeas estão tudo dando floração. Quase tudo junto. Que era o meu sonho que elas colocassem flores junto. Mais uma tristeza que eu perdi em uma orquídea. Essa daqui, ó. Aquela que eu comprei, acho que tem uns 15 dias que eu gravei pra vocês. Olha como que ela tá aqui, linda. Olha, ela tá ainda linda, a floração dela. Mas ela morreu. Olha como ela tá feia. Morreu mesmo. Isso é uma causa que a gente pega a orquídea lá no mercado. E ela fica lá, né? Muito tempo. Sem tirar daquele substrato que é um esfagno. Que eles colocam esfagno dentro da orquídea com a buchinha. E eles molham lá. Ela fica toda cheia d'água o tempo todo lá, né? E aí a gente traz pra casa, vê ela bonita e tudo, mas na verdade ela já tá praticamente morta, né? E aí a gente traz pra casa, algumas sobrevivem, outras morrem. E eu já perdi tanta dessa como eu falei pra vocês. Mas isso não é o caso da gente desistir delas, porque elas, ela é muito linda. Elas dão uma floração linda, que nem essa aqui, que linda que ela é. Muito bonita. E eu queria gravar pra vocês, né? Fazer o quê, né? Faz parte da vida, já perdi tanta. Mas nem por isso eu não vou desistir de cultivar elas, porque eu amo elas. E ela, olha como tá linda essa aqui, ó. Tá com arte floral, me dando arte florais, olha que linda a arte floração dela. Essa também é linda, olha só. Como ela é linda. Olha o tamanho que ela é grande, enorme. Tá me dando também arte florais, ó. Olha a outra que eu comprei junto daquela, olha como ela tá linda aqui, ó. Eu molhei ela. Olha a arte florais dela, que linda. A minha Sherry Baby também. Tá com arte florais, linda, maravilhosa. Olha só. Logo, logo, meus amores. Eu quero gravar pra vocês ela toda aberta. Então, meus amores, desde já eu peço pra vocês que estão inscritos no meu canal. Que dê o seu like. Deixe os seus comentários, né? Para que venha me ajudar mais, né? Vocês comentando aí como cultivar, como cuidar. Qual é o nome delas, das orquídeas, das plantas, que eu não sei. Que eu vou ficar muito grata. Pra vocês me ajudarem aí, tá bom? Aprendo com vocês. E quero mostrar uma surpresa que eu tinha gravado no vídeo anterior, falando da minha orquídea vanda. E pela minha surpresa, ela me surpreendeu que a cor dela não é branca. Eu pesquisei no YouTube e vi falando sobre ela. Que tem dessa orquídea que é álbano, mas ela não é, né? E ela me surpreendeu. Ela é linda e espetacular. Ela começou a se abrir ontem à noite. E agora ela tá linda. Eu vou mostrar pra vocês. Tudo que eu mais esperava era ver a floração dela. Que eu comprei sem floração. E aí, em surpresa. Olha só a cor dela. Ela é amarela. Ela é pintadinha. Olha. Como que ela é linda, meus amores. Olha só. Ela tem duas abertas, né? Ela me surpreendeu, essa orquídea. Me surpreendeu. Porque ela é linda demais. Ela é maravilhosa. Sem palavras pra falar dessa orquídea. Né? E ela é linda, linda, linda. Essa avanda. Né? E ela me surpreendeu porque eu pesquisei sobre ela que ela era branca, álbano. E ela não é. Ela é amarela. Uma cor linda, amarelado. Com pintinhas. Cheia de pintinhas. Como se fosse uma pintinha vermelha. Olha. Deixa eu ver. Olha. As pintinhas dela é como... É vermelha as pintinhas dela. Olha só, que linda. Então, meus amores, essa é a surpresa que eu queria mostrar pra vocês. Da minha princesa maravilhosa, né? Que tive uma tristeza de ter perdido a minha falhanópolis. Né? Mas ganhei essa surpresa que linda, né? E ontem eu vi a minha falhanópolis daquele jeito. Eu fiquei muito triste. Que mais uma vez eu perdi. Ela que eu já tinha comprado uma dessa. O meu primeiro vídeo, quem me acompanha aí já viu. Que eu gravei a primeira falhanópolis era uma dessa. Dessa cor. Linda. E... Agora, eu comprei de novo e acabei perdendo ela. Mas eu não vou desistir, né? Eu vou comprar outra dessa igual. Né? Eu já tive dessas aqui também, ó. Meu esposo me deu uma dessa. No começo do ano, desse ano. Linda. E morreu. Mas essa eu vou cultivar. Pra homenagear ele. E eu vou cuidar com todo o meu amor e carinho. Pra que ela não venha... Né? Que eu venha perder ela. Essa aqui foi a minha filha que me deu. Linda. Então... É isso, meus amores. O vídeo fica esse aí. Né? Fiquei triste por essa parte. É como ela... Ela... Morreu. Queimou toda, né? No bulbo, assim, ó. Dentro. Foi... Ó aqui. Deu fungos, bactéria, né? E acabou morrendo, tadinha. Muito triste pra mim perder uma coisa dessa. É uma tristeza. Mas isso aqui faz parte da vida. Né? Fazer o quê? Mas eu falo pra vocês, quem gosta de cultivar orquídea, plantas. Qualquer tipo de planta. Suculenta. Né? Violeta. Porque a suculenta e as violeta é igual essas falhanópolis aqui. Muito delicada pra cultivar. Quem gosta, quem é apaixonada aí pelas plantas, não desiste a fácil, não. Porque no cultivo a gente é assim. A gente perde, a gente ganha. Né? Então, nós não devemos desistir das coisas que a gente amamos. A gente tem que lutar até conseguir. Né? Chegar lá. Olha a minha grafete. Como que ela tá a floração dela. Que linda. Ela tem um cheiro de uva. Maravilhosa. O cheiro dela é muito gostoso. O cheiro dessa grafete. E o meu sapatinho tá vindo aqui, olha. Com esse broto maravilhoso. Tá vindo. Estou muito feliz e contente. Porque ele tá assim. Molhei ele agora. Né? E aqui as minhas minis. Minhas minizinhas. Pequenininha. Olha só. Essa aqui tá querendo morrer. Olha essa que lindinha. Tá vendo? Então é isso, meus amores. Beijos. Fica todos com Deus. Um bom domingo. E um bom começo de semana. Que Deus abençoe cada um de nós, né? E tenos fé em Deus. E lutamos pra conseguir nossos sonhos. Tchau. Beijos. Fica todos com Deus. Tchau. 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 Obrigado.